Nenhuma verdade me machuca Nenhum motivo me corrói Até se eu ficar Só na vontade já não dói Nenhuma doutrina me convence Nenhuma resposta me satisfaz Nenhum mesmo tédio me surpreende mais Mas eu sinto que eu tô viva A cada pano de chuva Que chegue amanhã Nenhum sofrimento me comove Nenhum programa me distrai Eu ouvi promessas E isso não me atrai E não há razão que me governe Tem uma lembra minha Eu tô exatamente Onde eu queria estar Mas eu sinto que eu tô viva A cada pano de chuva É que chega molhando o meu corpo A minha alma nem me lembro mais Em que esquina se perdeu Ou em que mundo se criou Mas já faz algum tempo 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 A minha alma nem me lembro mais Em que esquina se perdeu Como em que o mundo se perdeu Como em que o mundo se criou Mas eu não tenho pressa Já não tenho pressa Eu não tenho pressa Não tenho pressa Eu não tenho pressa Tr congrega Mas eu não tenho pressa Obrigado.